O mercado não tem fome? O que é isso, companheiro? É a fera mais faminta que devora o mundo inteiro, que desgraça a nossa vida. Não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. É a porca burguesia que domina tal cenário, açugar a mais-valia, enganando tu, otário. Uma fera insaciável, manietando o execrável, provocando o salseiro, sua gana desmedida. Não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. Compra mão de general, braço forte, mão amiga. Compra toga, tribunal, só tem filho de rapariga. E aí vem as migalhas desses liberais canalhas com seu modo costumeiro, nos impõe sina cumprida. Não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. Fome é a besta-fera que detona a humanidade. Burguesia impera, não possui a saciedade. Põe bonzinhos no poder, depois de tudo fazer. Com o fascista mais rasteiro, rede globo convertida, não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. Uma condição perversa se alimenta de ilusões. Muitos caem na conversa, aos burgueses os bilhões. Uma dívida imoral, como o câncer terminal, consumindo o brasileiro. Uma elite ensandecida. Não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. Tem curral, tem coronel, agropop pra mandar. Tem os bancos, seu cartel. Tem tutela militar, mas classe sem consciência. Qualquer um na presidência, só gerente de puteiro. Nós aqui, vida fodida, não tem fome de comida, mas poder e de dinheiro. E quem nos fala é Alan Sales. Músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife.